Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro sou somo do amor Eu tenho um pandeiro Só quero um violão Violão, nada e dinheiro Não tenho um tostão Fui porta estandarte, não sei mais dançar Eu mudei esta parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou pierrot Mas é carnaval Não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa o peixe acabar Deixa o passo correr Deixa o dia arraiar Música Música Música